O que eu estou querendo dizer para você é que Deus te fez com um potencial inacreditar. Por isso que Efésios 2, versículo 10, o Paulo, o grande apóstolo Paulo, vai dizer assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha o que Deus fez. Fez você para fazer boas obras, mais ou menos. É uma coisa limitada, um quebra galho. Não. Você foi chamado para boas obras. Então, se você foi chamado para boas obras, significa que você tem um potencial para boas coisas. E quando você realiza boas coisas, você tem o que? Autoestima. Eu faço uma coisa bem feita. Você tem o que? Realização. Eu completei alguma coisa. Você tem o que? Reconhecimento. Ele é bom nisso. Então, você tem, entre você e você mesmo, e entre você e os outros, e entre você e o próprio Deus, você tem uma relação estável, boa. Nós somos feitura de Deus para boas obras. E deixa eu te falar uma coisa. Os estudos mostram que a gente não usa nem 10% do nosso potencial. Significa que, se eu me desafiasse, eu estaria fazendo, talvez, 90% a mais do que eu faço hoje. Essa é a realidade.